Você sabia que de 2012 para cá, apenas duas provas da ESA não tiveram questões de logaritmo? E que em uma prova, caíram três questões de logaritmo? Não sabia? E aí, você sabe logaritmo? Se você não sabe, tem que dominar se você quer passar na ESA. Por quê? Cai o tempo todo. Eu sou o Renato Oliveira, e nesse vídeo eu tenho um propósito muito claro, que é te mostrar as últimas questões de logaritmo que caíram na ESA até a data que eu estou gravando esse vídeo. Você vai ver todas essas questões que eu comentei, e vai ver como ter acesso a um método prático, objetivo, simples e direto ao ponto, que foca na interpretação e resolução das questões com muita prática, vai fazer você passar na ESA, realizar o seu sonho de ser sargento, deixar a sua família orgulhosa, e ter a estabilidade que você tanto busca. Então, agora, vamos lá começar. Mas antes da gente começar, eu preciso te mostrar esse método, e a tríade do método MPP. Esse método, deixa eu sair daqui, nós chamamos ele carinhosamente de método MPP, o método matemático é para passar de ensino. E aqui está a tríade do método MPP. O que é a tríade do método MPP? São as três técnicas que regem o nosso método. Fica aqui, porque é importante você ver isso, porque quando chegar na resolução das questões, vai ser exatamente isso que eu vou aplicar. A primeira técnica é o método dos 50. Aqui você aprende a interpretar. O que é método dos 50, Renato? Cara, você concorda que se você aprende a interpretar a questão, você já tem, no mínimo, 50% dela na mão, por isso que é. Aí, você aprende a interpretar, o que você precisa aprender? A resolver. Aí, entra a técnica R. O que é R? Estudar, revisar e exercitar. Aqui você aprende a maneira correta de estudar e qual macete resolver. Vai usar na hora de resolver, porque aqui você aprende também a resolver. Cara, beleza. Você aprendeu a interpretar, aprendeu a resolver. O que é que falta para você agabaritar a prova da ESA e mandar muito bem passar no concurso? Prática. Aí, entra a terceira técnica, que é a técnica 2080. O que é 2080? 20% do nosso tempo, no nosso curso, no grupo dos 5%, nós focamos na teoria, já fazendo exercício do jeito que a banca cobra. E 80% é exercício. Então, com essas três técnicas, você destrava a matemática, que é o que está impedindo a sua aprovação. Você destrava a sua aprovação, porque a matemática está impedindo, beleza? Sabendo disso, agora vamos botar. Eu botei aqui na ordem, como pode ser, de trás para frente, né? Vamos fazer a primeira questão, foi a questão que caiu em 2021, 2022. Beleza? Eu estou gravando esse vídeo em 2022, foi a questão que caiu no ano passado. Quando você for começar a resolver a questão, você sempre vai usar o que nós chamamos de método 250. Vou botar M50. Até brinco, né? Lá no curso eu falo, método 250, para você interpretar. Vem comigo. O que é o método 250? Guarda aí na tua mente. Sublinhar para... Deixa eu mudar isso aqui, porque eu não gostei. Sublinhar para interpretar. Beleza? O que é o método 250? Sublinhar para interpretar. Então, como é que você vai fazer essas brincadeiras aqui, família? Você vai fazer assim, vai sublinhar. Vamos lá? Deixa eu fazer aqui a divisória. Você vai sublinhar para interpretar. Show? Vamos lá. Pessoal, considere A e B números reais positivos. A e B números reais positivos. Se log de A é igual a 2 e log de B é igual a 3, o valor de log de A vezes B ao quadrado é igual a... Opa! Médodo 50 eu interpretei que é um problema de log. Beleza? Probleminha de log maravilhoso. Agora entra a segunda técnica, que é a técnica R, estudar, revisar, exercitar, que é onde você vai saber o que fazer. Opa! Tem um produto ali, ó. Log de A vezes B. Você vai usar produto e potência. Log do produto e potência, né? Porque tem um produto ali e tem uma potência. Log do produto e potência. Show? Então, vamos lá. Vem comigo. Vamos resolver, ó. Vem cá. O que ele diz aqui, ó? Ele diz que... Vou separar o que ele falou aqui de importante. Log de A. Quando não dá a base é 10, né? Igual a 2. E fala que log de B igual a 3. Correto? Aí ele pede log de A vezes B ao quadrado. Beleza? Log de A vezes B ao quadrado. Galera, aqui não tem mistério, ó. Log de A. Tem até musiquinha. Log de A vezes B é log A mais log B. E o log de A sobre B é log A menos log B. Então, aqui, primeira coisa desse produto aqui junto. A gente abre numa soma. Então, como é que vai ficar? Log de A mais log de B ao quadrado. Opa! Tem um expoentezinho ali, não tem? Tem um expoentezinho aqui, ó. Você dá um peteleco nele. Dá o peteleco, ele desce. Então, essa brincadeira fica log de A mais duas vezes log de B. Acabou. Agora é só substituir. Quanto é log de A, família? 2. Quanto é log de B? 3. Então, 2 vezes 3. Primeiro faz o quê, galera? Primeiro faz a multiplicação. 2 vezes 3 é 6. 2 mais 6 dá 8. Exatamente por isso aqui que nós temos o curso de matemática básica no nosso curso. Por quê? Você, se... Muita gente erra aqui, cara. Por que muita gente erra? Vai na emoção, faz 2 mais 2, 4, vezes 3, 12. Tem a resposta porque o inimigo quer agir, né? Então, qual é o gabarito? Letra E. Mas você que é da família MPP não vai errar. Vai marcar a letra E de ESA com método MPP. Show de bola? Então, essa foi a questão 21, 22. Questão bem direta. Vamos para a próxima. Vamos lá. Muitas questões são assim. Olha a que caiu em 20 e 21, família. Olha que lindo. Método dos 50 para saber o que tem que fazer. Vamos lá. Olha aqui, ó. Se liga. O que eu tenho que fazer aqui? Mudando para a base 3. Ó, mudando para a base 3. Correto? Vou botar de vermelho. Mudando para a base 3. O log de 7 na base 5 obtemos. Opa, probleminha de que, família? Log. Aí, na técnica R, o que acontece na técnica R? Na técnica R, eu vejo que isso daí vai ser uma mudança de base. Porque eu vejo que isso é uma mudança de base. Porque ele pediu para mudar a base. Por isso que eu sei que é uma mudança de base. Cara, e mudar a base é a coisa mais tranquila do mundo. Quando você usa a mudança de base, ele pede ou ele te mostra ali o logaritmo. O logaritmo em base diferente. Olha só. Cara, você está vendo a questão. E log, por que aqui eu fiz de tudo para chegar a log de A? Porque eu sabia que log de A é igual a 2. Então, vai aparecer. Se ele deu, vai aparecer. Lembra disso. Se ele deu, vai aparecer. Show? Aí, você vem, ó. Vamos mudar de base aqui. Vamos lá mudar de base. Ó, vem mudar de base comigo. Mudando de base. Tem que ir para a base 3. Ó, você tem log de 7 na base 5. Tem que mudar para a base 3. Cara, mudança de base é A. A base 9 é 3, não é? Esse cara fica em cima e esse fica embaixo. É uma divisão. Então, você faz um traço e fica uma divisão. Fica log. E, opa, de 7 na base 3 sobre log de 5 na base 3. Acabou. Essa é a resposta. E você marca lá a resposta que teria. Tá? Aqui eu só peguei a questão, veio direto, mas caiu. Teria essa opção. Você marca lá o V da vitória nessa. Show de bola? Zero trauma? Então, bora seguir. Mais uma questão de log. Eu adoro. Ó, a questão de 18. Repara, ó. 2020, 21 caiu. 19, 20 não caiu. Por quê? 18 e 19 caíram 3 restantes numa prova. Então, vamos lá comigo. Ó, deixa eu mudar aqui. Vem comigo. Método 2,50. Pra gente interpretar. Vamos interpretar aqui comigo. Vem. Vem interpretar. Ó. É... O valor da expressão. Cara, tá ali. É log. Acabou. Já viu o valor da expressão? Já sabe que é log na parada. Aí, a técnica R me mostra o que eu tenho que fazer. Para resolver. O que eu tenho que fazer para resolver aí, galera? É, literalmente, resolver o log. Log na prática, né? Log na prática. Tá? Definição de log. É isso que tu vai fazer. Definição de log. É isso que tu vai fazer para resolver. Tá? Tá aqui de vermelho. Ó. Vou fazer separado. Beleza? Você tem log de meio na base 2. Família. Ó. Meio é 2 elevado a menos 1, né? Sempre. Escuta. Isso daí é propriedade de potência. Tem que estar em dia para entender o log. Primeiro passo. Tem que estar em dia a propriedade de potência. Sempre que for meia, é 2 a menos 1. Então, vai ficar log de 2 a menos 1 na base 2. Né? Cara, ó. Anota aí. Logaritimando igual base, o resultado é o expoente. Então, quanto dá isso? Menos 1. Então, esse primeiro dá menos 1. Agora, log de 32 na base 8. Tá com dificuldade, pessoal? O que que tu faz? Fatora. Se você fatorar... Lembra disso. Log. Não sabe o que faz. Fatora. Se você fatorar o 32, vai dar 2 elevado a 5. Se você fatorar o 8, vai dar 2 elevado a 3. Tá bom? 2 elevado a 3. E agora, Renato? O que eu devo fazer, Renato? Olha para cá, família. Logaritimando igual base. Resultado é o expoente. Mas se tiver o de cima e o de baixo, fica a divisão. Então, o resultado disso é 5 terços. Maravilha, ó. O resultado disso é 5 terços. Você cancela, cancela, dá menos 1. Cancela, cancela, dá 5 sobre 3 de 20. Sempre? Ou só toda vez, Renato? Só toda vez. Agora, dá para você fazer a conta, ó. A conta que você vai ter que fazer vai ser essa aqui. A conta que você vai ter que fazer vai ser essa aqui, ó. Pegou o bisu? Vai ser o A, vai ser igual... Quanto é log de meio na base 2? Menos 1. Log de 32 na base 8? 5 terços. Acabou. Pegou o bisu, vai? Nunca mais erre, tá bom? Assim eu espero, tá? Vou botar aqui de azul. Aqui multiplica e diminui. Então, vamos lá. Como é que vai ficar essa brincadeira? 3 vezes menos 1. Menos 3. Mais 5. Sobre 3. Quanto dá? Menos 3 mais 5 dá? 2 terços. Acabou. Essa é a minha resposta. O A vale 2 terços. Marco o V da vitória na letra E. Zero trauma. Sem querer, querer, colocar o cor. 2 terços é a minha resposta. Acabou. Pegou o bisu, cara? Lembra? Logaritmando igual a base. Ou seja, esses dois aqui iguais, o resultado é o expoente. Se tem expoente em cima e tem expoente embaixo, o resultado é a divisão de um pelo outro. Acabou, cara. Nunca mais R log. Show? Bora fazer mais uma. Outra de 18 ou 19. Oi! Vamos aplaudir. Deixa eu botar aqui o amarelinho. Bora lá, ó. Método 250. Lembra que essa aula é uma aula de resolução de questões, né? Para você revisar. Uma revisão geral. E a melhor revisão que você vai poder ter de logaritmo da prova da ESA. Porque aqui estão as questões, as últimas questões que caíram. Até a data que eu estou gravando essa prova. Tá? Até a data que eu estou gravando. Então, cara, o que tu precisa está aqui. Não é para você viajar. Ah, vai vir mais difícil, vai vir mais fácil. Filho, isso daqui tem que dominar. Por quê? Esse é o nível da prova. Se veio mais difícil, veio mais fácil, fugiu. Eu estou te mostrando o nível da prova. Então, para com essa nóia de, ah, eu vou fazer o mais difícil. Você, espera. Ah, e se vier mais difícil? Aí a gente vai elevando. Tá bom? Por isso que o nosso curso tem vários níveis de dificuldade. para já te deixar preparado. Mas a gente fala. O nível é esse. Então, tem que acertar isso. Não pode errar. Tá? Vamos lá. Adotando esse log de 2 na base X, log de 3 igual a Y, o valor de log de 120 sobre 5. Família, se apareceu essa bagaça, você tem que usar. Mas repara uma coisa muito importante, ó. Já interpretei que é log. Interpretei que é log. Agora a técnica R. Como é que é a técnica R? Vai me mostrar o que tem que fazer. Só que, repara uma coisa, ó. Eu vi aqui uma coisinha, ó. Olha a maldadezinha aqui, ó. Olha a maldadezinha, olha a maldadezinha. Ó, ó. Olha a maldadezinha do inimigo. A base aqui é 10, a base aqui é 10. E aqui a base é 5. Ai, meu Deus, o que que eu faço? Eu tô em desespero. Não. Base, tá em base diferente? O que que eu falei pra você? Vai ter que aparecer, vai até aparecer aqui. O que que eu falei pra vocês? Vai ter que aparecer base 10. Vai ter que aparecer em algum momento log de 2 na base 10. Mas Renata, a base lá é 5. O que que eu faço? Faz mudança de base. Sempre, mudança de base a gente usa em duas situações. Diretão, igual aquela questão que a gente fez, que ele já fala. Ou então, quando ele dá um negócio que a base tá diferente do outro. Aí você faz essa mudança. Aqui você vai mudar esse cara aqui. Você vai mudar especificamente. Log de 120 na base 5, pra qual base? Pra base 10. Você vai mudar pra base 10. Por quê? Porque a base do que ele deu é 10. Beleza? Então, bora lá, rumo à aprovação. Eu vou separar aqui que log de 2 na base 10 é x e log de 3 na base 10 também é y. Beleza? Vou separar. Vou fazer minha divisória aqui e começar a minha diversão, né? Bora lá? Começar a nossa diversão. Pegou o bizu? Esse standard cat que tem que ter no dinheiro à prova, por isso que a gente faz muito exercício. Vamos lá. Bom, comigo, família. Log de 120 na base 5. Eu vou botar log de 120 na base 10 sobre log de 5 na base 10. Maravilha? Log de 5 na base 10. Sem querer, querer, qual, 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 qual. Aí, o que eu vou fazer aqui? Sabe o que eu vou fazer, Fabi? Primeira coisa, eu vou resolver o de cima, tá? Eu vou resolver aqui o 1 e 2. Eu vou resolver primeiro o 1, beleza? Resolvendo 1. Depois eu faço o 2. Ó, resolvendo 1. É log de 120 na base 10. Galera, fatora o 120. Tu vai ter que fatorar o 120. Não tem jeito. Por 2 dá 60. Por 2 dá 30. Por 2 dá 15. Por 3 dá 5. Por 5 dá 1. Show? Então, esse daqui vai ser, na real, galera, o quê? O que isso vai ser? Fala para mim. Isso daqui vai ser, ó, log. Para ficar mais fácil, como a base é 10 ali, eu já vou deixar aparecer um 10 aqui. Isso vai ser 10 vezes 2² vezes 3. Pegou a maldade? Vou fazer aparecer um 10. Então, isso daí é log de 10 vezes 2² vezes 3. Olha como aparece, tá? E aí, como é que fica essa brincadeira? Produto vira soma. Isso daí vai ficar log de 10 mais log de 2² mais log de 3. Maravilha pura? Tamo junto, né? Tamo junto aí, né, sargento? Sargento. Beleza? Fatorei. Pegou essa maldade. Base 10 já fiz, apareceu 10. Se não, eu ia ficar sofrendo. Aí, vamos lá. Vou seguir aqui. Log de 10 é 1. Ó, potência. Dá o pé teleco. Ele desce. Mais 2 vezes log de 2. Mais log de 3. Maravilha? Quanto é log de 2? É x. Então, vai ficar 1 mais 2x mais quanto é log de 3y. Então, em cima é isso aqui que fica. O 1 dá isso. Agora, eu vou resolver o 2. Opa, calma aí. Agora, eu vou resolver o 2. Depois, eu boto ali. Senão, eu me perco, né? Tentando fazer tudo em cima e embaixo. O 2 é log de 5 na base 10. Galera, lembra que 5 anota essa jossa, tá? Ah, eu nem botei aqui o R. Eu falei com você, né? Mudança de base, né? Mudança de base. E propriedade. Acabou. Propriedade. É isso que eu vou fazer. Agora, vamos lá. O 2. Cara, anota isso no coração. 5 é 10 sobre 2. Tu vai fazer isso direto no log. Então, log de 5 na base 10. Deixa eu até botar aqui. Log de 5 na base 10. É a mesma coisa de log de 10 sobre 2 na base 10. Tá? Faz isso sempre. Aí, o que é que tu vai fazer? 5 é 10 sobre 2. Divisão. Ó. Fica a diferença, né? Então, fica log de 10 menos log de 2. Olha que lindo. Quanto é log de 10? É 1, né? 1 menos log de 2, que é x. Então, embaixo fica 1 menos x. Maravilha. Viu? Como tu organizar as coisas funcionaram? Agora, a minha resposta é 1 sobre 2, né? A minha resposta é 1 sobre 2. Então, a resposta vai ser o quê, família? Vai ser o 1, que é 1, mais 2x, mais y, sobre o 2, que é 1 menos x. Maravilha? Tá legal? Matei a questão. Tá aí a resposta. Essa é a minha resposta. Tá aqui a resposta. Sensacional. Uh! Essa é a resposta. Marco o V da vitória. É, tem a opção lá no dia. Eu separei em 1 e 2 para ficar mais organizado. Então, ó. Guarda isso, que 5 é 10 sobre 2. Ou então, se você quiser, já guarda que log de 5 na base 10 é 1 menos log de 2. Tá? Já vai até direto. Já sai até em 1 menos log de 2. Já mataria direto. Tá legal? Anota isso para você não errar, minha filha. Agora, vamos para mais uma de 18 e 19. Vamos lá? Mais uma de 18 e 19. Simbora, ó. Opa, calma aí. Mais uma de 18 e 19, ó. Método 2, 50. Simbora. Vamos lá. Ó. Sejam f de x, está aí a função f de x e log de x na base 2 e g de x igual a isso. Respectivamente. O valor de f, de fog de 2, olha só. É uma função, o que, ó. Já sei. Log. Aqui nessa questão tem log exponencial e função composta. Aí, a técnica R, como é que você sabe o que tem que resolver, galera? Você vai usar. Como é que você sabe o que tem que resolver? Você vai usar o quê? Você vai usar exatamente o quê? A base de logaritmo. Encontrar log, né? Vai substituir. É uma função substituir. Substituir respeitando log exponencial e composta. Vamos lá. Vem comigo, ó. Vou botar aqui, ó. F de x é igual a log de x na base 2. G de x é igual a 1 quarto vezes 2 elevado a x. Aí ele quer fog de 2. Como é que a gente vai fazer essa parada aí? O que é fog de 2? A gente, ó. O que é fog de 2? Na função g a gente bota 2. Vai achar o resultado. Aí esse resultado a gente bota na f. Vai botando uma dentro da outra, né? Então, vamos lá. Vamos achar primeiro g de 2, ó. Primeiro aqui, ó. A gente vai achar g de 2. Porque aí depois é só substituir, né? G de 2, né? Porque na g bota 2. Ó, vai ficar g de 2. 1 quarto vezes 2 ao quadrado. Olha como é simples e vocês têm medo. É só perder, ó. Sargento, perde o medo, mas não perde a questão. Bora com tudo. Ó. Bora com tudo. Isso daí vai ficar, ó. G de 2 igual 1 quarto vezes 2 ao quadrado, que é 4. Aqui eu venho, ó. Tuf, tuf. Quanto dá g de 2, pessoal? G de 2. Essa bagaça dá 1. Estou usando aqui, galera, ó. Usei a ideia de função composta junto com exponencial. Agora, g de 2 é 1. Então, agora, eu vou ter que achar o que na real? F de 1, né? Por quê? O g de 2, esse daqui, deixa eu só mostrar para vocês. Esse daqui é a mesma coisa que f de g de 2, tá? Quando você acha que g de 2 é 1, isso vira f de 1. Agora, na f, você substitui 1, né? Lembrando que você substitui 1 ali, é a mesma coisa de quê? Onde tem x, botar 1, né? Então, vai ficar f de 1 igual a log de 1 na base 2. Cara, log de 1 em qualquer base dá 0. Tá aí a resposta. Zero trauma. Essa é a minha resposta. Marco o V da vitória. Essa é a resposta. Zero trauma. Só fazer, reparou? Tranquilidade. Função composta, exponencial. Depois joguei o log. Tudo dentro de função. Substituir. 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 Beleza? Fog de 2. Ó, é f e g de 2. Onde acha o primeiro g, sempre está de fora. Cara, achou a resposta. Agora, tu pega esse valor e joga que está de dentro, na f, mas por fora, né? Vai de dentro para fora. Show de bola? Sãozinha composta maravilhosa. Cara, esse método que tu está aprendendo aqui, que tu está vendo nas resoluções de questões, otimiza teu tempo, porque é direto, objetivo, direto ao ponto e muito objetivo. E foi exatamente ele que a Ruth usou para passar no concurso da ESA e virar sargento. Obrigado, professor. Hoje sou sargento do Exército, graças a Deus, e é esse trabalho lindo, com certeza. Desejo a vocês muito sucesso, mais sucesso, obrigado por tudo, Ruth. Eu que agradeço, tá? Hoje está aí, já formada, seguindo a vida dela, e eu espero que o próximo ou a próxima seja você. E se você quer ter acesso às mesmas técnicas que a Ruth usou para passar no concurso da ESA, e ela passou estudando apenas 4 meses, tá bom? Você precisa vir para o nosso curso da ESA, onde você vai ter um curso de matemática básica, porque a gente sabe, você fez teu ensino médio lá muito forte, fraco, ou fez o ensino médio no colégio forte, mas cagou literalmente para ir tudo, a gente dá a base antes. Depois vai ter o curso de matemática completo para ESA, com todo o conteúdo focado na interpretação e resolução com... Cara, sem brincadeira, nesse curso aqui a gente faz mais de mil questões com vocês. Aí se eu tiver alguma dúvida, você vai ter o suporte da dúvida do aluno abaixo de cada aula, vai ter estudo dirigido ao final de cada aula, estudado, o que é isso? Você estudou logaritmo? Assistiu todas as aulas, fez todos os exercícios, questões em vídeo, é tudo vídeo de aula, você vai ter um material em PDF. O estudo dirigido é uma lista de exercícios comentada para você fazer após ter assistido às aulas. Vai ter uma mentoria com o Marcão, comigo e com o Marcão, num grupo de alunos, uma comunidade. Você, na real, a mentoria é dentro da comunidade de alunos do WhatsApp. Você tem 27 simulados focados na prova da ESA, 27 é a última vez que a gente já contou, que já entrou mais, tem mais. Você vai ter 9 e-books com 660 questões comentadas. Aí no bônus 3, você vai ter 10 simulados com a técnica Training Time. O que é isso? Questão temporizada. Dispara na tela o simulado, você faz, marca, no final manda as suas opções, vai ter o teu percentual de acerto, qual questão você marcou, se está certo, se está errado, e o vídeo com a solução. E depois você, e ainda vai ter, nem botando aqui, a resolução de todas as últimas provas da ESA de matemática e a resolução das últimas provas da ESA de história. Isso tudo, se você fosse comprar tudo separadamente, seu investimento seria de 2.233. Mas hoje, apesar de tudo isso valer, valer muito, até porque o teu primeiro salário já paga isso, o seu investimento vai ser hoje, porque amanhã pode mudar, apenas 12 de 26,58. Então faz uma coisa, digita aqui, eu quero, digita aqui nos comentários, eu quero, que a equipe vai mandar o link para você comprar. Ou então, manda mensagem no WhatsApp do Júnior, 97029, 9443, WhatsApp do Júnior, manda mensagem, eu quero, no WhatsApp do Júnior. Que aí, a equipe vai entrar, o Júnior vai tirar todas as suas dúvidas, você vai vir, ter acesso ao mesmo curso que a Ruth usou para gabaritar. Não só a Ruth, mas diversos, centenas de outros alunos. Beleza? Não perde tempo, vem com a gente, tu vai arrebentar. Choribola? E agora, vamos seguir aqui, ó, esse é o nosso curso da ESA. Também, ó, inscreva-se no nosso canal, Matemática para Passar no Militar, todo dia é vídeo novo. Beleza? Tem o Matemática para Passar, que é o principal. Choribola? Vamos juntos, Júnior Maesa, tá? Vamos seguir. Paramos de 18, 19, mas nós vamos até 2012. Então, ó, é um TBT, é um TBT, literalmente, deixa eu molhar a palavra aqui, ó, é o TBT de logaritmo da ESA. Vamos lá, mais uma, deixa eu sair daqui, ó, método 250, se liga, o que a gente vai fazer aqui, família, ó, fazer aqui a divisória. Olha, ó, se log de x representa logaritmo na base 10 de x, então o valor de k pertencente a zero mais infinito, tá o quê? Log de k igual a 10 menos log de 5e, opa, log. Aí, técnica R, cara, técnica R, o que que diz? Opa, vou resolver essa equaçãozinha aí, vou resolver essa equaçãozinha, equação. Né? E vai usar a propriedade, lembra que as propriedades de log tem que estar contigo, log de k igual a 10 menos log de 5, tem que estar contigo. Malandramente, o que que eu vou fazer, cara? Tenho 10 lá, eu vou trazer todo mundo para o lado de cá, ó, log de k, deixar todo log do lado de k, mais log de 5 igual a 10. Olha que lindo, ó, olha que lindo, família, olha que lindo, coisa linda, por que que coisa linda? Olha para cá, por que que coisa linda? Cara, aqui, ó, o que que a gente tem que ter em mente? Tem um mais aqui, não tem? Cara, ó, repara, as bases são iguais, são 10. E aqui tem um mais, não tem um mais? Tem ou não tem um mais? Cara, toda vez que você tiver bases iguais, e um mais ou um menos, você pode usar a propriedade, só que é o contrário. Produto, como assim? Olha só, produto não vira soma quando tem a mesma base? Então, soma pode virar produto, tu vai fazer o contrário. O que que eu quero dizer com você? Log de k mais log de 5 é a mesma coisa de log, produto vira soma, então a soma vira produto, desde que esteja na mesma base. Ali tá, log de quê? De k vezes 5, isso é igual a 10. Olha que legal, log de k vezes 5 igual a 10. Olha que legal, show? Que é a mesma coisa de você ter log de 5k igual a 10. E aí, é resolver o logaritmo. A base é 10. Como é que resolve o logaritmo? Eleva, né? Você eleva e iguala. Ou seja, isso daí vai ficar 5k igual a 10 elevado a 10. Maravilha, tô chegando, hein? 5 tá multiplicando, vai pra lá e dividindo. Então, isso é 10 elevado a 10, dividido por 5. Família, maldade, ó. Maldade. Cara, não dá pra você dividir 10 por 5 e ficar 2 elevado a 10. Mas, o que que você faz? Quem é 10 elevado a 10, pessoal? 10 elevado a 10 pode ser 10 vezes 10 elevado a 9, tá? Cara, o que que é 10 elevado a 10? 10 é 10 vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10. 10 vezes, correto? Cara, tu só precisa dividir ali, ó. Um 10 pra dividir com 5. Então, o que que tu faz? Tu tira esse 10 aqui. E aqui vão ficar 9, né? Que repete a base. Somos expoente, propriedade. Pegou o bizu? Por que eu faço isso? Pra eu poder simplificar e chegar na resposta. 10 por 5 dá 2. Venho pra cá. Logo, o valor de cá é 2 vezes 10 elevado a 9. Zero trauma? 2 vezes 10 elevado a 9. Qual é o meu gabarito? Letra D. Marca o V da vitória. Pegaram esse finalzinho e vão comigo. Você chegou a 10 elevado a 10 sobre 5. Olhou pra resposta, não tem. Você, meu Deus, o que que eu faço? Vou marcar. Não, o inimigo sabe. Já botou na A. Cara, 10 elevado a 10 é 10 vezes... Eu tenho um monte de 10 aí. Eu tenho 10 vezes aí. 10 vezes 10 vezes 10, várias vezes. Então, o que que eu vou fazer? Vou botar 10 vezes 10 a 9. Por quê? Se eu somar os expoentes, eu volto pra 10 a 10. E aí, eu consigo cortar o 10 com 5, que dá 2. 2 vezes 10 a 9. Show de bola? Bem legal. Maravilhosa essa. Bora pra próxima. Mais uma aí, ó. Ó, ó, 16, 17. Repara, ó. 17, 19, 20 não teve. Vamos ver aqui, ó. 19, 20 não teve. Aí, 18, 19 caiu 3 vezes. 17, 18 caiu. 16, 17 caiu também. Ainda tá na sequência. São só 2 anos de 2012 pra cá que não caíram. Tá? Então, não caiu o logaritmo. Então, tem que mandar bem nessa bagaça. Vamos lá. Método 2,50. Bora. Utilizando os valores aproximados de... Tá aqui. Log de 2, 0,30. Então, log de 3. Encontramos para log de raiz cúbica de 12. Aí você, meu Deus. Meu Deus, nada. Eu tenho o método MPP. Eu já sei que é log. Eu já sei que eu tenho que fazer aparecer log de 2 na base 10. E eu tenho a técnica R comigo. E essa técnica R vai me dizer o que é a técnica R? Vai me dizer que eu tenho que usar o quê? Propriedade. Cara, a propriedade, propriedade, você vai usar muito no logaritmo. Então, vamos lá. Vem comigo. Você vai ter log de 2 igual a 0,30. Log de 3 igual a 0,48. E aí, família, o que você vai ter que fazer? E aí, família, o que a gente vai ter que fazer? Log de raiz cúbica de 12. Cara, vai fatorar. Vai fatorar. Mas olha só. Presta atenção. Sempre. Bizuzásse, né? Porque fica um expoente. Sempre que você tiver uma raiz aqui, nesse caso é raiz cúbica, né? Isso daqui vai ser igual a 1 terço de log de 12, tá bom? Sempre é 1 terço. Sempre vai vir para baixo a raiz. Sempre vem para baixo, tá? Por que sempre vem para baixo? Porque a raiz cúbica de 12 é 12 elevado a 1 terço. E aí, o log que tu dava para a teleco vai para frente, né? Tudo bem? Então, esse daí é 1 terço de log de 12. Beleza? Apura? Agora, o que eu tenho que fazer? 1 terço vezes log de 12, tá? Já manda para baixo lá e já tira. Tá bom? Porque eu acabei de te mostrar. Agora, vamos lá. Isso daqui vai ficar 1 terço vezes... Fatora o 12. Está desesperado, não sabe o que faz? Fatora. Por 2 dá 6. Por 2 dá 3. Por 3 dá 1. Show? Isso daqui é 2 ao quadrado vezes 3. 1 terço de log de 2 ao quadrado vezes 3. Show de bola? 1 terço de 1 terço vezes 3. 1 terço de 1 terço vezes log de 2 ao quadrado mais log de 3. Está aparecendo, né? Peteleco, ó. Peteleco. Tu expoente está o peteleco e vem para frente. Pluf! Então, como é que vai ficar essa brincadeira? Vai ficar 1 terço vezes 2 vezes log de 2 mais log de 3. Maravilha? Aí, isso fica 1 terço vezes... Quanto é log de 2, galera? 0,30. 2 vezes 0,30 mais 0,48, né? Aí, a continha, né? Cara, 2 vezes 0,30 é 0,60. 1 terço vezes 0,60 mais 0,48. Coisa linda. Quanto dá 0,60 mais 0,48? Família, essa daqui é trabalhosa, né? Mas engole o choro e bora arrumar essa. Tu não quer vestir aquela farda bonita? Ficar grandão? Já comprar teu carro? Então, segura o tchan. Engole o choro. O choro é agora. Lá na frente não tem mais. Quanto é 0,60 mais 0,48? 0,60 mais 0,48? Isso daí dá 1,08. Aí, eu vou ter que pegar isso e dividir por 3, tá? Dividir por 3, ó. 1,08 dividido por 3 dá 0,36. Essa é a minha resposta. Show de bola? Essa é a minha resposta. Qual é o meu gabarito? 0,36, marco o V da vitória. Letra B. Ih, acertei, hein? Acertei. Então, essa foi a questão que caiu em 16, 17. É a prova de 2 e prova em 2016 para você ingressar em 2017, tá bom? Vamos para a próxima, ó. Prova de 15 e 16. Mais um ano seguindo, caindo essa parada. Então, não dá mole, família. Vambora. Tem que mandar bem nisso. Simbora, ó. Método dos 50. Dados log de 3 na base A. Log de 2. A solução. Galera, vai ter que aparecer, meu irmão. E aí, eu vejo que tu fica louco, louquinho. É log. É log. É log. R. Técnica R. O que você faz no R? O que você vai fazer? É o sumiço dos logs, né? Por que sumiço dos logs? Você já vai entender. Olha para cá. Vem comigo. Você tem que log de 3 é igual a A. Log de 2 é igual a B. Aí, ele quer achar 4 elevado a x igual a 30. Mas não tem log, Renata. Aí, é o sumiço dos logs. Eles sumiram com log. Então, a gente faz aparecer, ó. Joga log dos dois lados. Já joga log dos dois lados. Olha que coisa linda. Aí, ó. Sempre que for assim, deu log e não tem, joga log dos dois lados. Aí vai, beleza? Então, vamos lá. Como é que vai ficar? Vai ficar log de 4 elevado a x igual a log de 30. Beleza, família? Beleza pura. Maravilha, maravilha. Beleza pura, né? Aí, ó. Pé teleco aqui. Desce. Isso vai ficar x vezes log de 4 igual a log de quanto? De 30. Daí, galera, você já pode ver aqui, ó. Já pode ver uma coisa. Que o valor de x, família, vai ser log de 30 sobre log de 4. Beleza? E aí, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que fatorar essa bagaça. Só que assim, galera. 30. Cara, a base é 10. Qual foi a maldade que eu já te dei nessa aula aqui de hoje? Cara, 30 é 3 vezes 10. Então, já vou abrir assim, ó. Fazer aparecer 10, né? Porque a base é 10. Log de 3 vezes 10. Sobre log de 4 é 2 ao quadrado. Olha como está aparecendo aí. Olha como está vindo, hein? Tu vem, tu vens. Eu já escuto os teus sinais. Ó, está vindo aí, velho. Log de 10, ó. Produto vira soma. x é igual a log de 3 mais log de 10. Sobre 2 vezes log de 2, né? Por que 2 vezes? Para até ler o conto. Caiu. Efeitos sonoros. Então, x é... Quanto é log de 3? É A mais 1, que é log de 10. Sobre 2 vezes log de 2B. Mais 2B. Então, é A mais 1 sobre 2B. Esse é o valor de chance. Muito bom. A mais 1 sobre 2B. Marco vira a vitória. Letra D de dado. Marquei aí. Zero trauma, zero trauma, zero trauma. 15, 16. É agora, ó. Pula para 13, 14, né? 14, 15 não teve. 13, 14 teve. Vamos lá, ó. Então, são dois anos, cara. Dois anos de 2012 para cá que não caíram. Então, cara, a importância tem que ser enorme nessa matéria, tá? E você? Já larga aí. Está gostando dessa aula? Que é o quê? As últimas questões de logaritmo que caíram na ESA? Se você está gostando e quer de outros assuntos, responde aí eu agora. Choribola? Responde aí eu agora. Vai ser um prazerzaço fazer isso com vocês. Beleza? Joga aí, vai. E se você não deu like ainda, velho, dá o like aí. Está comigo até agora. Está aprendendo. Estou te mostrando aqui uma parte do método MPP com o poder dele. Então, bora para cima, né? Já vai. Bora lá, ó. Não sei se você está vendo no Matemática para Passar ou no Matemática para Passar no Militar. O importante é você estar inscrito, ativar as notificações e, para chegar no próximo nível, vir para o grupo dos 5% no curso da ESA. Vamos lá. O logaritmo de um produto de dois fatores, ó. Ele deu, ó. O logaritmo de um produto de dois fatores é igual à soma dos logaritmos de cada fator, mantendo-se a mesma base. Identifique a alternativa que representa a propriedade do logaritmo anunciado. É o logaritmo do produto. Qual é a resposta, ó? Log de A vezes C na base B. É log de A na base B. Log de C na base B. Acabou. Marca o V da vitória. Não é porque está marcado ali que a gente vai nessa. Mas você vê, ó. Produto vira soma. Mas a soma o quê? De um mais o do outro. Não pode ser a letra B. Por quê? Ele botou a soma lá dentro? Não é. A letra C, muito menos. Porque é mais a soma. A letra D também não é. E a letra E, ó. Aqui não é a mesma base. Olha a pegadinha. Então, o gabarito, letra A. Marca o V da vitória. Não acredito que isso caiu. Caiu. E vocês? Caiu isso hoje? Iria acertar? Nervoso, nervosa lá no dia da prova. Cara, atenção. Tu vai acertar. Vamos lá fazer aqui, ó. 12 e 13. Simbora. Método 2,50. Vamos lá comigo, ó. Método 2,50. Bora lá comigo. Se log de 3 na base 2 igual a A, log de 5 na base 2 igual a B, então, o valor de log de 75 na base 1,5 é? Meu Deus! Primeira coisa. Eu só acho que você não tem dúvida que a questão é de log. Porque está ali o log, né? Eu só acho que você não tem dúvida. Deixa eu limpar aqui. Não tem dúvida. Beleza? Agora, na técnica R, nós já fizemos isso hoje. Já fizemos. Vai para você ver que as questões, elas são bem parecidas. Repara uma coisa. A base aqui do que ele deu é 2. Mas a base aqui é 1,5. O que vai ter que fazer? Mudança de base e aplica a propriedade. Acabou. Simples assim. Deu a base. Diferente da base lá do final que ele pediu o resultado, mudança de base. Acabou. Bora para cima deles. Bora lá. Não vai deixar o inimigo agir. Vamos que vamos. Mudança de base. Tá? Simbora. Vem comigo, Titi. Eu sei que log de 3 na base 2 é igual a A. Log de 5 na base 2 é igual a B. Aí ele quer log de 75, malandramente, na base meio. Meio é 1 sobre 2. Já vou fazer isso daqui para não me estressar. Né? Aí eu vou mudar a base dessa bagaça. Vamos mudar a base aqui? Vem mudando a base. Vem mudando. Vem mudando. Vou mudar para a base 2, porque ali está tudo 2, né? Então já vou mudar para a base 2 para não me estressar. Vem mudando. Vem mudando. Ó, moleque. Opa. Sai. Vamos lá. Como é que vai ficar essa brincadeira? Vai ficar log de 75 na base 2 sobre log de meio na base 2. E agora, o que eu tenho que fazer, Renato? Ó, sem querer, querer, corococó. Já vimos na aula de hoje também que meio é 2 a menos 1. Meio é 2 a menos 1. E eu tenho que fatorar o 75. A gente viu isso hoje. Então vamos lá. 75. Opa. Como é que está horrível? 75. Como é que vai ficar o 75? Tem que aparecer 3 e 5. Vai aparecer. Tenha fé em Deus. Tenha fé na vida. Vamos lá. Por 3 dá 25. Por 5 dá 5. Por 5 dá 1. Então isso daqui é 3 vezes 5 ao quadrado. Show de bola? 3 vezes 5 ao quadrado. Então como é que vai ficar essa brincadeira? Olha que coisa linda. Entenda. Se ele te deu aquilo ali, é para você usar. Não é para ficar de quiri, quiri, corocó, corocó. O que ele faz? Fatora, meu irmão. Está desesperado. Fatora. Então vamos lá. Log de 3 vezes... 5 ao quadrado na base 2, que a gente mudou, sobre log meio, é 2 a menos 1 na base 2. Show? Aí eu começo a diversão. Vou apagar aqui. Você dá o print. Volta o vídeo e dá o print. Aí eu começo a diversão aqui. Vamos lá. Isso daqui vai ser igual log de 3 mais log de 5 ao quadrado. Show? Sobre... Isso daqui dá menos 1. Tá? Ó. Potência... Vai para o outro lado. Então como é que fica essa brincadeira? Vai ficar log de 3. Beleza? Vem devagar. Mais 2 vezes log de 5. Sobre menos 1. Não. Vou deixar o menos 1 ali e depois tu vai ver. Log de 3 é A. Então a brincadeira vai ficar A. mais log de 5 é B. 2B sobre menos 1. Cara, esse... Dividir por menos 1 é trocar o sinal de geral. Então isso fica menos A, menos 2B. Zero trauma. Menos A, menos 2B. Tá aí a resposta. O gabarito é a letra E. Que tinha que ser a letra E. É óbvio que tinha que ser a letra E. Correto? Zero trauma. Cara, as últimas questões de logaritmo na ESA. E se você não aguenta mais ficar de fora do concurso da ESA e não quer correr o risco de fazer um caminho mais longo sofrendo com a matemática, o nosso curso está aí para te ajudar. Você vai ter um curso de matemática básica. Não tem problema se tu teve um ensino horrível. É até melhor, porque tu esquece tudo e vem com o método NPP. Tá? Um curso de matemática para a ESA completo com mais de mil questões resolvidas em vídeo. Suporte na dúvida do aluno, se tiver alguma dúvida. Estudo dirigido. É uma lista de exercícios ao final de cada assunto para você resolver, comentada, para você detonar. Teve dúvida? Pode mandar da lista. Pode mandar no suporte. Vai ter uma comunidade de alunos no WhatsApp onde eu e o Marcão vamos ser os seus mentores tirando dúvidas. A gente manda às vezes uma palavra lá que ajuda você. Tá? Vai ter também 27 simulados focados na prova da ESA. Esse é o número até onde a gente contou. Tem mais, tá? 9 e-books com 660. 10 simulados com a técnica training time. Cara, tu não precisa de mais questões. Tudo que tu precisa para a ESA está aqui dentro. Tá? E aí vai ter resolução das últimas provas da história da ESA e de matemática também. Beleza? Isso tudo, se você fosse comprar, daria 2.233. Mas hoje, o seu investimento seria de apenas 26,58. Se fosse comprar tudo separado, tá? Só para você ter ideia, só para você estar no grupo do WhatsApp, dá mais do que o curso. Beleza? Então, não perde tempo. Se você comprar só... Ah, eu quero só o curso de matemática. Dá mais do que o que a gente está te oferecendo. Então, não tem. Envie a mensagem no WhatsApp do Júnior, 97029, 9443. Envie a mensagem, eu quero, que ele vai te ajudar para você vir para o grupo dos 5%. Beleza? E, ó, esse é o nosso curso para a ESA. Esse aqui é o Matemática para Passar, junto com o nosso filhinho Matemática para Passar no Militar. Beleza? Galera, e aí? Tu gostou? As últimas questões que caíram, você conseguiria resolver hoje? Se a prova fosse hoje, você conseguiria resolver alguma dessas questões? Então, se a sua resposta for não, velho. Vem com a gente no nosso curso para você detonar. Beleza? E, ó, gostou dessa dinâmica? As últimas questões que caíram de logaritmo? Vamos fazer mais? Responde aí. Se tu tiver gostado, a gente, semana que vem, vem com mais um as últimas questões que caíram de determinado assunto. Choribola? Galera, muito obrigado a todos. Foi um prazer estar sempre aqui com vocês e te ajudando nessa caminhada para a ESA. Eu sou o Renato Oliveira. Aqui é onde o trauma fica para trás, a matemática é sua aliada e a aprovação do concurso. Perdão. Substitui o medo de não passar. E vamos juntos rumo a ESA. Valeu? Já deixa o teu like, inscreva-se no canal, ative as notificações e bora para cima deles, sem deixar de me guagir. Valeu, galera.